eu quis trazer para o canal né deixa o seu like se inscreve no canal e espero que o vídeo fique legal né essa musiquinha é muito da álcool essa aqui, peraí, vamos mudar minha skin agora eu não vou a gente ficou legal né galera então, bora jogar, eu estou no nível 8 e eu também não jogo muito, vamos ver o que tem lá longe e aquela coroa que eu tenho, acho que eu consegui ela no... no... lá no caminho de troféu é porque cara, esse jogo é muito difícil, é muito difícil você ganhar bem, para mim né, que eu até que sou um pouco noob talvez eu sei que está fechando esse post de jogo, você joga bem e eu não seja muito difícil para você passar mas para mim é mas para mim é vamos ver... é... qual mapa que vai vir nossa, se vi aquelas gangolas, pode não saber que eu já vou perder cara, aquele mapa é muito ruim nossa, tá bom, 58 jogadores... ah, esse daí... é, é melhor que o da gangorra que eu quero fazer não sei lá... é que eu vou fazer essa é a minha fila eu vou fazer mas para mim, eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer Nossa, mano, que loucura A aglomeração Me larga Beleza, estamos chegando no final Nossa, mano A aglomeração Nossa, muito legal essa música A aglomeração 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 Beleza! Beleza! Não! De novo não, meu parceiro! De novo não, meu parceiro! Nossa! 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 Não! Ah não! Jogo! Yes! Nossa, é a primeira vez que eu me classifico quando estou jogando ganguro. É a primeira vez! Nossa! Mano! Que troll! Nossa! Que troll! Que troll! Que troll! Que troll! Nossa! Que troll! Que troll! Pelo que eu vi, tem que deixar os ovos dentro do ninho! Fico aqui porque eu sou... Amarela. Isso. Oi, não. Eu tô segurando um cara. Aqui. Boa. Minha equipe que tá ganhando. Isso, time. Vai lá, time. Ei. Mas é dinheiro. Pega. Deixa que eu seguro os outros caras. Ai, não. O vermelho tá passando. Não. Não. Tô empatado com o vermelho. Pega. Tamo na liderança de novo. Nossa, ovo de ouro é só treta, mano. É só treta no ovo de ouro. Pega. Não. 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 Pega. Ah, classifiquei, beleza. O cara da minha equipe tinha pego lá o ovo dourado, ovo de ouro, sei lá. Ah, tanto faz, ovo de ouro. Ah, não! Nossa, mano! Olha isso daí, acho que eu vou ser desclassificado. Beleza! Não! Não! Ele me mata, eu sabia! Olha que horror! Mas então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal e falou! Tchau!